Vereador Eudes Vigor do PSDB se envolve em bate-boca com o comerciante por causa do aumento do IPTU de Goiânia. O caso foi registrado em um vídeo e divulgado na internet. O vídeo postado em uma rede social mostra o vereador e candidato à reeleição Eudes Vigor do PSDB pedindo votos em um comércio na região noroeste. Nas imagens, é possível perceber uma discussão entre o parlamentar e o comerciante. Os ânimos parecem exaltados. Uma assessora tenta acalmar o candidato. Tudo muito rápido, mas antes de sair, ele faz um gesto obsceno para o dono do estabelecimento. Tudo aconteceu nesta ferragista que fica na Avenida Mangalô, no setor Morada do Sol. A discussão teria sido motivada por esse cartaz que estaria fixado no comércio. Nele, uma lista de vereadores que teria votado a favor do reajuste do IPTU na capital. A informação é que o aumento seria de 400%. Me cedi, até acho que errei, peço perdão às pessoas que me conhecem. Quem sabe a forma que conduz a minha vida, sabe que eu sou um moço educado. Geralmente eu não entro aonde não sou convidado, mas nesse momento estávamos em ação de campanha e me senti atacado na minha honra. Nossa equipe procurou o comerciante envolvido no episódio para saber a versão dele sobre o fato, mas ele preferiu não gravar a entrevista.